Oi gente, tudo bem? Olha só, o vídeo de hoje está sensacional. Olha que eu vou ensinar pra vocês no vídeo de hoje fazer um caldo de mocotó, aquele caldo maravilhoso, cheio de vitaminas, de colágeno, que é uma delícia. Olha só que maravilha! Se você gostar desse vídeo, já deixa o like, curte o vídeo aí, tá gente? Se inscreve no canal e vamos lá aprender essa receita maravilhosa, um caldinho de mocotó do jeito baiano que fica uma delícia! Se embora! Então gente, vamos lá preparar o nosso caldo de mocotó delicioso. Aqui eu tenho, gente, 2 kg de mocotó, tá? O mocotó, gente, é a pata do boi, tá? É a pata do boi. Aqui ele já vem cortadinho assim, ó, eu já lavei, tá? Agora vou colocar aqui na panela e a gente vai escaldar, tá? Vamos escaldar pra tirar um pouquinho do cheiro, tá? Eu vou acrescentar tudo aqui na panela. Gente, isso aqui tem uma cartilagem maravilhosa pra nossa saúde, tá bom? E é muito saboroso. Então, eu coloquei aqui na panela. Agora eu vou acrescentar água até cobrir, ó, vou pegar aqui uns 2 a 3 litros de água. Então, mais 1 litro, ó, coloquei 2 litros de água. Vou colocar uma colher de sopa de sal, ó, uma colher de sopa de sal, um pouco de vinagre, mais ou menos umas 50 ml de vinagre. E vou colocar também, vou acrescentar aqui, ó, 3 folhas de louro, que é pra ajudar aqui nessa escaldada, tá? Tirar um pouco do cheiro. Então, aí eu vou tampar a panela. Assim que pegar pressão, eu vou contar 15 minutinhos e desligo, tá bom? Olha só, gente, ó, passou 15 minutinhos de pressão. Já retirei o caldo, tá? Descartei. Tá aqui o nosso mocotó. Agora a gente vai temperar o nosso caldo. Eu vou começar acrescentando aqui, ó, um pouco de azeite. Você pode usar óleo também, tá, gente? Banha. É só pra rechear os temperos, então. Coloquei aqui o azeite. Coloquei o azeite, vou ligar o fogo, tá? Deixa o fogo baixo, a gente vai rechear os temperos. Aqui eu tenho 4 dentes de alho, 1 tomate e 1 cebola grande, picadinha. Vou deixar dar uma leve recheadinha aqui, tá? E, gente, ó, dei uma recheadinha aqui. Agora eu vou acrescentar com mil com pimenta do reino. A quantidade, gente, ó, eu tô usando aqui mais ou menos uma colher de sopa, tá? Aqui eu tenho páprica defumada e açafrão. Coloco. Vou dar aquela misturadinha. Vou acrescentar agora aqui, ó, os temperinhos de cheiro verde. Aqui eu tenho um hortelã grosso e folha de kioyou. Quem é aqui da Bahia vai conhecer esse temperinho. Uma folhinha que dá um sabor maravilhoso. A gente coloca no feijão. Mas você pode usar coentos, salsinha, tá? O cheiro verde da sua preferência. Pode colocar bastante quantidade que vai dar um sabor maravilhoso, tá, gente? Aí eu vou acrescentar aqui, ó, um pouquinho de água. E vou colocar o meu mocotó, gente, ó. Como não soltou totalmente do osso, tem alguns osso que tá solto, mas ainda tem tutano. Então, eu vou colocar aqui, tá, gente? Depois eu vou retirar o osso. Mas eu vou colocar novamente com o osso. Aí, gente, ó. Vou dar uma bela misturada aqui, ó. Deixa eu dar uma recheadinha aqui, antes de colocar a água. Pra pegar um pouquinho do tempero aqui no mocotó. Vou acrescentar o sal, tá? O sal é a gosto, tá, gente? Então, vocês colocam um pouco, experimenta. Aqui eu ainda vou acrescentar a água. Ó, já vou acrescentar a água aqui. Então, eu vou colocar a água até cobrir, ó, mais um pouquinho. Ó, mais meio litro. Então, um litro e meio de água. E agora, gente, ó. Vou tampar novamente. Ó. Eu vou tampar novamente. Vou deixar pegar pressão. Quando pegar pressão, vou contar 40 minutinhos. E vou desligar pra dar uma olhadinha, tá certo? Então, gente, ó. Gente, terminei de desligar o fogo. Deixei aqui 40 minutinhos, ó. Olha só como que tá aqui. Tem bastante caldo ainda. Olha que maravilha. Agora sim, realmente, já está saltando do osso. Tá? Mas eu vou deixar cozinhar mais um pouquinho ainda. Vou acrescentar aqui agora, ó. Batata doce. E cenoura, tá? Tem um aqui também meia calabresa. Deu aproximadamente 800 gramas, gente. De cenoura e batata cortadinha. Batata doce. Se você quiser, pode utilizar também o aipim, tá? Eu vou colocar aqui que é pra ajudar a engrossar o caldo. Então, gente, olha. Eu vou colocar uma pitadinha de sal. Vou colocar aqui uma pitadinha de sal. Eu vou colocar mais um pouquinho de água aqui, gente. Só pra cobrir aqui, ó. Pra completar. E já vou tampar a panela e vou deixar mais 10 minutinhos na pressão cozinhar essa verdura aqui. Pra ajudar a ficar com aquele caldinho bem grosso. Vou acrescentar aqui mais um pouquinho só de água, tá? Dá uma mexidinha. Experimenta o sal. E vou tampar de novo, tá? Vou tampar e deixar agora por 10 minutinhos de pressão. Pegou pressão, conta umas 10 minutinhos. E aí eu já volto pra mostrar pra vocês o resultado final. Olha só, gente. Depois dos 10 minutinhos. Olha como que tá aqui. Olha essa maravilha. Gente, olha. A batatinha, a batata doce ficou bem cozidinha. Ela se esbagaçou aqui, ó. Aí, gente, agora eu vou retirar os ossos aqui, ó. E vou transferir pra um refratário e mostrar de pertinho pra vocês, tá? Gente, olha só o resultado desse caldo de mocotô. Maravilhoso. Olha, gente, que delícia. Olha como ficou super grossinho. Gente, isso aqui tá saboroso. Isso aqui é muito nutritivo. Olha, eu retirei os ossos, tá, gente? Depois de cozido aqui, ainda vou dar uma limpadinha, tá, gente? Que tem bastante colágeno ainda aqui, tá? Mas olha só, gente, que caldo sensacional. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí pra mim. Isso me ajuda muito com a divulgação do canal. Compartilha com todo mundo. Se inscreva no canal. Deixa o seu comentário se você gostou da receitinha. Um grande beijo no coração. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.